E aí galera, beleza? Hoje descemos aí minha sogra, dá um oi sogra! Ó, tá toda gatona, todo mundo gasta! Dá um like aí galera, se inscreve no canal também! Isso aí, bora lá! Então galera, estamos aqui na praça, os meninos estão ali, ali é o Palo do Seu Tel. Davia, encosta uma palmeira dessa vocês dois, olha que lindo, ó! Tirar umas fotinhos deles. Ó gente, estamos aqui no Palo do Seu Tel, as lojinhas. Ó, dá um menino, menino, menino! Olha ali, ó! Sim, as bolsas, olha que coisa linda! Ó, o pessoal vem nessa lojinha aqui, né filha? Compramos umas coisinhas. Olha, qual é o próximo destino, Davi? O nosso próximo destino vai ser a pro McLanche, ir lá pra poder tomar os sorvetinhos, se não vier nenhuma entrevista, né? Viemos aqui, gente, no McDonald's, comprar. Ó, gente, ó, vem subindo. Pessoal, já estamos aqui em cima, só esperando, né Davi? Vê galera, meu Deus do céu, subindo. Faz tanto tempo que eu não como aqui, pra ser sincero. E é a nossa primeira vez, comendo aqui, viu? É. Ó, Rafinha, dá tchau! Tchau! Ó, estamos aqui em cima, viu? Bom, galera, chegamos até aqui, estamos aqui em cima também, né? Tenho de fome, minha barriga aqui tá arrancando de um jeito que, olha... Pelo amor de Deus, quando a gente saiu, eu nem tive tempo de almoçar, de tão empolgada que eu tava. Agora estamos aqui, e minha barriga me perturbando, dizendo fome! Agora só estamos esperando. Agora é só esperar, né? Sei. Ó, o lanchão chegou! Chega! Viu? Que delícia! É, pra você os burgos. Toma, mamãe vai colocar o burgo pra você. Me pica. McDonald's, sempre a McDonald's anda ali. Bom, agora a gente vai comer. Ó, que delícia! A gente vai fazer tudo que a gente quer. Que dia maravilhoso! Olha que delícia, Rafa! Isso, ó! Sem querer, né? Hum, que bom! Ponta! Ó, hora do sorvete. Fim tá ali. Dá visão. Vai gelar? Com gelo de dente, nem olha. Mas é muito bom. É, ó. A gente pediu misto, todo mundo pediu misto. O misto? Ó, comendo de colherzinha. Tem um jeito com a língua mesmo. Uma delícia. Toma. É o... Criançaia. Gostou, né, Rafa? Ela pedindo bastante. Ó, pessoal. Vemos aqui no banheiro. Isso aí, McDonald's. O que você ganhou, Rafa? Nossa, que lindo! Cinco carrinhos? Vou abrir, tá, gente? Dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Cinco carrinhos. Olha que lindo. Deixa eu tirar só um pra caixinha. Ah! Eu vou ter uma delação de bala-se. Possas antigamente. Destaque de bala-se. Que linhão dos acertes da máscara de tudo. Tá, respira. É, que lindo! Uhul! Ó, a gente correndo. Não me perda, meu! Ó. Tira a visão da praça. Agora vocês podem correr, brincar. Vai, que não me perda! Ó. A praça, a noite é linda. Você não veio com o John aqui de noite, né? Vamos em casa. A gente ficou em casa, galera. Mas eu vou abrir os meus carrinhos de ok. Porque vocês vão ver. Tá, meu. Ó, a gente vou usar também as pontinhas, as pezinhas, tá bom? Olha quantos carrinhos, Rafa. Olha que lindos, né? Pode brincar. Ó, gente. Vamos lá. Ó, mais uma coisinha do Rafinha, que é a luvinha, né? Filho, pra sua mão não congelar mais. Aí, ó, gente. Duas blusinhas lindas, essa rosinha. E essa pretinha aqui é tipo um suéter, sabe? Ó, lindas. Aí, ó. Pãozinho de mel. E essa mochilinha aqui, gente. Olha que linda. Demais. Amei. Olha que linda, gente. Ela é grandinha, sabe? A menina, pra cima com o Rafa. Então, galera, mochilha de presentinho. Foi tudo que minha sogra nos deu, né? O carrinho pro Rafa, a luvinha, a mochilhinha pra mim, as boluzinhas. O pão de mel. Foi tudo que ela deu pra gente. A gente levou a gente lá no McDonald's. Foi muito legal. Um dia. Foi bem divertido. Então, se vocês quiserem mais dias assim, deixa no like. Se inscreve no canal. Ative o sininho caso você é novo. E também me siga lá no Instagram. Beijão. Até os próximos vídeos. Tchau.